Eu já sou bom Eu já sou bom Eu já sou bom Sou muito bom, sou muito bom, sou muito bom em teu Brasil Eu vou responder, não vou lembrar, eu quero ser bom Sou bom, 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 vou te esconder, não vou lembrar, eu quero ser bom Todos vocês têm meu amor, eu tenho tudo o maior Vocês têm meu amor, é nada, eu quero ser bom Sou bom, 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 vocês têm meu amor, eu quero ser bom Sou bom, 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 vocês têm meu amor, eu tenho tudo o maior Sou bom, 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 vocês têm meu amor, eu tenho tudo o maior Obrigado